Música Jabel, muito obrigado pelas suas palavras e por compartilhar conosco esse momento da sua vida. Eu vendo essa foto aqui em que para professores, que nós somos professores, então a gente tem caneta e tirar a caneta e colocar armas, é realmente o pior dos cenários. Mais uma vez, muito obrigado. Eu queria, então, abrir a palavra à doutora Neide e à doutora Ivete para que coloquem as suas questões. Bom, vocês perceberam que nós estamos diante de uma heroína, uma guerreira fantástica, de uma sensibilidade incrível, que isso sirva de exemplo para a juventude nossa de hoje. Foi impressionante. Ela fez uma descrição dantesca do que houve em quase todos os lugares do nosso Brasil. Poucas pessoas têm coragem de chegar aqui e de dizer exatamente isso, porque eles tiveram o cuidado de escolher sadomasoquistas, homens e mulheres que tinham prazer de fazer sofrer as pessoas. Foi o cúmulo da desumanidade. Foi impressionante. Eu já ouvi muita coisa, mas foi o depoimento, o testemunho mais pesado que eu já vi até hoje, que nenhum de nós pode esquecer. Eu queria ir de universidade em universidade, levar esse depoimento, distribuir para que todo mundo soubesse o que houve realmente no Brasil. E o que houve realmente não pode se repetir. Por isso, quando a gente vê esse jovem levantando bandeira hoje, a gente chora de emoção, porque nós vivemos essa época. Vocês estão ouvindo contar a história de gente que viveu na carne, no sangue, a história do Brasil. Isso não pode ser esquecido. Desculpe, sabe? Você foi fantástica, maravilhosa. Eu quero só fazer ainda algumas perguntas para você que mexeram muito comigo. Quando você fala num lugar chamado Nova Aurora, eu quero saber de você o seguinte, você conheceu lá uma pessoa chamada Fodnakle? O Fodnakle era dono de uma fazenda. O que você sabe a respeito dessa fazenda que é considerada fazenda das torturas? Olha, eu conheço pouco, porque as coisas eram feitas certamente de maneira muito sigilosa e também nós já estávamos presos. Quando eu soube, eu não posso afirmar essa informação que eu vou dar, mas ela certamente pode ser confirmada ou não por quem tem mais informação. Fodnakle foi um dos grandes apoiadores da nossa prisão. Ele colocou a fazenda, ele tinha um aeropista onde aterrizavam os aviãozinhos lá. Então, ele colocou todo o aparato dele, tudo que ele tinha à disposição do exército, para a nossa prisão. Soube. Inclusive, ele veio várias vezes, eu ouvi a voz dele no quartel, no batalhão de fronteira. Eu ouvi. Eu ouvi, pelo menos, eu posso afirmar duas vezes, com certeza. Ele falando com o tenente expedito. Eu estava numa sala e eu ouvi. E eu soube que a partir da nossa prisão, estabeleceu-se uma colaboração direta dele com a PM e com o exército. A nossa prisão, na verdade, teria desencadeado uma colaboração. Então, essa informação que eu tive, eu como digo, não posso confirmar, não tenho provas tangíveis disso. Eu não sei se alguém tem, mas essa foi a informação que eu achei. Você, por acaso, morou em dois vizinhos? Não. Não? Tá. Ivete. Obrigada. Viu bem? Adoro. Sim. Isabel, o tenente expedito era a pessoa que torturava, que ficava permanentemente no batalhão de fronteiras e foi a pessoa que mais torturou você? Junto com o Serdar. Junto com o Serdar. Primeiramente, era a dupla Serdar, expedito, depois Pablo Juvenal. Você mencionou também que havia alguns soldados que não concordavam com aqueles métodos. Algum desses soldados, você poderia nominar algum deles? Não sabe se seguiram carreira militar? Não sei. Não sabe? Nunca mais ouviu falar? Não sei porque a história da gente ficou numa sequência, a gente foi sendo afastados, a gente ficou preso, depois em Curitiba, depois tivemos que nos exilar. Então, esse trabalho, a gente não fez ele para trás, para pegar essa memória. Muito obrigada, eu quero te agradecer muito pela sua coragem e dizer que nós estamos sempre abertos para lhe ouvir e, enfim, a toda a sua família, a todos. Muito obrigada. Obrigada, a gente que agradece. Estou satisfeita. Foi tão emocionante. Márcio. Eu não sei o que foi. Por isso, o senhor se movimentou o que é de você. Tivemos vontade de segurar a sua mão na sala. Vamos, duas aqui agora. Vamos respirar fundo nós. Vamos. Parabéns. Valeu. Pablo. Eu queria também aproveitar para fazer algumas questões. Primeiro, enquanto eu elaboro uma segunda pergunta, você poderia escrever para nós quem são as pessoas dessa foto? Alberto Silveira, que estava em Curitiba e foi trazido junto com a Beatriz, por estar ligado ao nosso região. Então, ele foi trazido ao batalhão. Ele foi trazido ao batalhão. José de Odato. José de Odato. Eu já tenho com a minha memória. Meu cunhado, Alberto. Eu tenho ele aqui. Tem outro? É porque eu... O Beto pode me ajudar mais. Eu tenho eles aqui, mas eu não quero falar pelo apelido. Já disse. Para quem é que eu falo? Falar para a foto. Falar para a foto. Porque eu não quero dar apelido. E a gente chamava por apelido. Então. Aonde? Mas dá para ver assim? Então. Aqui. Alberto. João Fávio, nosso cunhado. Só um minutinho aqui, para não falar justamente apelido. José Aparecido Germano. Cadê? O Dito é aqui. O nome do Dito era Benedito Osório Bueno. Venha, Alberto. Você pode fazer. Venha. Venha. E esse é o Dito de Figueiredo. Era compadre do Dito, um senador biônico na época. Ele ficou aqui preso sete, oito dias, numa celinha ali, comendo tudo que é coisa especial. Aí, depois, se liberaram ele. Só que o senhor Moacir, quando nós fomos para o AU, o senhor Moacir ainda ficou preso aqui para responder para as armas, que era o senhor Adizio Figueiredo. Comendador Adizio Figueiredo. Bom, aqui nós estamos, então. Aqui, ó. Luiz, senhor Roberto, como o senhor vai ser o próximo a ser chamado, o senhor não gostaria de sentar ali, por favor? Por favor. Show o Dito. Primeiro aqui. Depois vocês vão dar, devem dar. Esse aqui meio de Curitiba, que trabalhava na cena. Deixa eu segurar aqui. Aqui está o senhor Dito, o Deus da Dourada, o senhor Figueiredo, a Isabel, o André, que é meu irmão, eu, o Adão e o Lelo. E esse aqui era o Moacir Correia, que não tinha nada, nada com nós, que estava aí no meio. As armas, setenta bruceiras deles. Nós protestemos, o que a Doutora falou, e foi um pouco desgraçado depois. Quando levaram lá para dentro. Adiantou lá. É isso aí. Na realidade, as nossas armas, perdemos tudo, que estavam enterradas lá no Antagordo, onde eu fui preso lá, e depois, quando nós saímos, nós não achamos nada. Bem, depois de tudo isso que a Isabel relatou, das torturas, do sofrimento, o Tenente Expedito Ostrovski, foi nomeado para o Serviço de Inteligência da Copel. E o Fadnacli, o filho dele, foi nomeado diretor da Itaipô. O Tenente Expedito Ostrovski, hoje, é advogado militante em Forja Iguaçu, foi do Conselho da OAB, pertence ao Conselho da Comunidade, e frequenta as altas rodas da sociedade iguaçuense. Nós estamos aqui falando, cara a cara, relatando as pessoas. Ele é covarde, foi intimado e não vê. Então, eu não sei qual procedimento que a Comissão da Verdade vai adotar nesse caso, e peço para que a Comissão informe ao plenário o que será feito diante da ausência dessa pessoa. É a hora da memória, verdade e justiça. Eu acho que em relação à convocação, quer dizer, à intimação, precisamos esperar a doutora Rosa chegar para que ela nos dê alguma informação sobre isso. Agora, quanto aos outros pertencimentos a esse senhor, acho que nós temos que oficiar a ordem dos advogados no sentido de relatar. Uma sugestão da professora Vera, muito pertinente, aliás. Então, eu queria já deixar, podemos fazer algo em conjunto, mas já pedir para que a secretaria, nossa secretaria, prepare essa documentação para ser enviado à ordem. Eu acho que tanto a ordem, a sessão Paraná, quanto a sub-sessão de Foz com cópias para a ordem federal, para a nacional. Passo, então, a palavra ao senhor, ao professor Márcio, que quer colocar mais uma questão para o professor Isabel. Então, durante esse depoimento, todo ele emocionante, mas teve uma parte que me chamou muita atenção. Dentro do terror psicológico que ele foi feito, você descreve que eles diziam que tinha uma corrente, e que os elos dessa corrente eram o número de comunistas mortos. Você pode, mais ou menos, dizer que tamanho que era a corrente, quantos elos tinha, para a gente saber o tamanho da dimensão que a gente está tratando? Quantos elos eram, não sei, mas era uma corrente, na ponta tinha o chaveiro com a caveira. Os elos eram grandes, eram grandinhos, assim. Então, era uma corrente. Depois, com o passar do tempo, a gente dizia, não, isso era para nos aterrorizar, não é possível. Mas, Beto, era mais ou menos, era assim. Um desses dois, um desses rapazes, falou para mim, assim, como uma tortura. Então, o senhor, por favor. Ele falou assim para mim, se vocês tivessem caído no Rio de Janeiro, vocês já eram. Falou para mim e para o Luiz, meu irmão, que nós estávamos... Eles tentavam jogar, eu e o meu irmão, um tentava bater no outro, está entendendo? Tentaram há sete, oito vezes, mas não conseguiram, aí eles pararam. Aí, depois, o meu irmão veio, não é? Conseguiu entrar, mas ele só viu, eu e a Isabel e o meu irmão. Não deixaram o outro pessoal ver também, não. Só mostraram nós três. Aí, deu uma melhoradinha. Meu pai já conseguiu chegar, trazer roupa, essas coisas aí. Mas o meu pai já tinha vindo em Força do Iguaçu, acho que umas vinte vezes. E não tinha conseguido entrar, não. Aí, o meu irmão estava lá no Banco do Brasil, em Força do Iguaçu, em Guaíra. Eu não sei como é que foi, ele meteu a boca lá. Aí, os caras trouxeram ele do jeito aí. Aí, deu uma melhorada um pouco. Mas nós ficamos uns noventa dias aí, que você não conhece. Ele foi uma pauleira danada. O senhor disse que a senhora Isabel já tinha dado a maior parte das informações, mas, certamente, o senhor tem bastante coisa para relatar para a gente. O senhor, desculpe. Eu gostaria que o senhor desse o seu depoimento agora. Como foi, na minha prisão, por exemplo. Eles já chegaram em Nova Loura, porque eu fui preso em Antagorda. Que era lá que eu comandava um grupo lá, que nós tínhamos cinco rogóis de vidro, no meio do poceiro. Lá tinha um grupo até do poceiro, então a gente estava no meio lá. Aí, eu fui preso em Antagorda. Mas eles já sabiam que eu estava sozinho em casa, porque a minha mulher estava com um menino de cinco anos, e outro de três, e ela estava grávida. 27 dias depois que eu fui preso, ela ganhou o último filho do meu. E eles sabiam que eu estava sozinho. Aí, eles já pegaram o Zé de Odata, que morava na fazenda do meu pai, esse aqui, e pegaram esses dois aqui, e ficou por último eu e o Dito. Nós morávamos encostadinhos no outro e o Dito. Só que eles estavam na minha casa, eram umas duas horas da madrugada, mais ou menos, o expedito, mais cavolando, mais do monte. Ah, mas jogaram tudo de fora. Onde é que está as armas? Onde é que está o dinheiro? Onde é que está as coisas? E foi um Deus me acústico. Sabendo que eu estava sozinho, não tinha ninguém em casa. Aí, foram na casa do Dito, a mesma coisa. Ah, jogaram milho, porque não tinha um paiãozinho de milho do Dito lá, que tinha uns porquinhos, agora, jogaram tudo fora. Mas fizeram uma bagunça, galera. E depois nós chegamos no batalhão. Quando nós viemos no batalhão, eles consumiram com o Luiz. O Luiz foi lá com nós para fazer a prisão e tal. Mas o Luiz não veio para a Foz do Iguaçu aquele dia. Para onde eles levaram o Luiz? Eu não sei. O Luiz foi chegar na Foz do Iguaçu no outro dia. Aí, eram umas 9 horas da manhã, eles me levaram lá. Ele estava nuzinho, dentro de uma sala de tortura, um tambor de água, um pão de arara, a baricota, que eles faziam que era um choque, um negócio de choque elétrico. Estava prontinho lá. E o Luiz, no peladinho lá. Aí, o Gabulano, falou, pode tirar a tua rota também. Aí, já começou. Aí, eles me jogavam o Luiz por cima de mim, jogavam aí em cima do Luiz. Aquela coisa toda. Aí, eu não consegui não bater em ninguém. Ele não bateu em mim, mas aí, a gente sofria mais. É que a gente foi feia a coisa. Não foi muito fácil, não. O Pedito, o Capitão Cezar, o Krieg, o Sergento Balbinotti, o Cabo Orlando, o Cabo Felipe. Pode escrever outro nome aí, que eu não tenho medo de falar nenhum, não. Sergente Balbinotti, ele era da pele de fora de Curitiba. E o Capitão Krieg também, né? O Cabo Orlando e o Felipe. O Cabo Orlando e o Felipe. Eu pediria, as pessoas de Márcio, era para produzir isso. Sempre comandado pelo Capitão Cezar, eu tenho esse pedido. E esses dois estavam na frente, etc. E o subcomandante, o Major Fontona, acompanhava esses depoimentos todinho. O subcomandante, não. Mas o comandante, o subcomandante, o Major Fontona, ele veio três ou quatro vezes e assistiu o depoimento meu e do meu irmão. E ele vinha e falava para os pedidos, de vez em quando, que não estava bom, e estava umas porradinhas ali e ia embora. Mas ele acompanhava os depoimentos. Nessas sessões de tortura, o que eles queriam saber do senhor? O que eles queriam saber do senhor? Também era relacionado à questão do dinheiro do Ademar, do funcionamento da PPR? Quais eram as perguntas que eram feitas para o senhor? O que eles queriam das torturas? Eles ponhavam a gente na água, na água nua, e amarrava, amarrava, os tais filhos da maricota, da maricota, em certos lugares, põe a água e tocava aquela maricota. E depois pendurava a gente no pau de araro e era a mesma coisa, a maricota, a maricota era a primeira, era choque o dia inteiro. O tipo de informação que eles queriam dos senhores, as informações que eles queriam era relacionada ao senhor? Ah, eles queriam, não sei, nós queríamos por causa do pessoal do João Grande do Sul. A realidade foi essa aí. Aí eles estavam, estavam num processo lá que nós iam assaltar a delegacia de Nova Anora, fizeram um monte de coisa lá, coisa que a gente não tinha nada para nada. A gente estava preparando, não tinha nada. A única coisa que nós tínhamos. Nós tínhamos simbis de fiar e eu estava no meio de um grupo de poceiros, está entendendo? E justamente esses poceiros eram contra o Ford Náquil. Eu vou complementar um pouquinho que, por conta daquele relatório que foi encontrado no cofre, em Porto Alegre, eles imaginavam que a gente era uma mega organização, que a gente tinha mais de 200 militantes e eles queriam esses militantes. E foi essa a razão daquela mega operação de 700 homens. Eles não vinham prender só a gente, eles imaginavam que tinha muita gente, porque aquele relatório hiperdimensionou. dimensionou, não é? Essa era uma das razões também de... Eu acho que eles estavam pensando que a gente estava muito bem preparado, porque o policiamento que foi para Nova Roja tinha mais de 600 polícias. Eles fizeram um acampamento lá numa data, quatro, cinco data que tinha lá, campo, até helicóptero tinha lá, outro médico. Então, eles foram preparados, mas achando que nós estávamos... Ele ia fazer uma confusão com eles lá. Eles estavam com medo, não é? Além do NACLE que colaborou com a repressão, havia outros fazendeiros, proprietários que também colaboraram com a estrutura da repressão, com a repressão? Tinha um bate-pau de delegado lá, que se chama Orestes Brusulim, o tenente expedito, pagou ele depois que nós fomos presos para monitorar lá a casa do meu pai para ver se tinha gente diferente, se vinha gente estranha. Ele contou. Tem um amigo meu que está fazendo um depoimento com as pessoas lá em Nova Roja e ele deu esse depoimento direitinho, confirmando que ele ficou uns sete, oito meses depois que prenderam nós e tudo, cuidando do meu pai lá para ver se vinha gente diferente, se vinha essas coisas. Que eram os pedidos que ia uma vez por semana lá levar o dinheiro para ele e pegar essa informação. O senhor pode falar um pouquinho para nós sobre a Fazenda Nova Aurora? O que o senhor sabia sobre a Fazenda Nova Aurora? A Fazenda São Jorge. Pode escrever um pouco para nós? Qual era o seu conhecimento sobre a Fazenda? A Fazenda São Jorge era do Foado de Nacre. O meu pai tinha uma propriedade encostada dele onde foi o presidente Isabel e o meu irmão. E a Fazenda São Jorge era do Foado, mas faz tempo que ele se desfeita da Fazenda. Eu acho que ele faleceu também, já, não sei. E agora não é mais ele não, mas era do Foado de Nacre. Na época, ela era utilizada como um centro de tortura? Na época, era do Foado de Nacre. E era utilizada como um centro de tortura? Torturado lá? Não, eu acho que não. Não, não posso dizer isso aí porque eu nunca vi, né? Nunca vi. Tá certo. Eu faço essa pergunta porque, dentre os depoimentos e as oitivas que nós temos feitos na Comissão da Verdade, e aí eu me reservo o direito de não citar o nome da oitiva que nós obtivemos dessa informação, nos levou a um indício muito sério de que essa fazenda de fato, chamada Fazenda da Tortura, ela era um centro de referência. Algumas oitivas têm nos levado nesse caminho. Então, é por isso que, como o senhor conhecia bem a questão da Fazenda São Jorge, até nós não tínhamos esse nome, Fazenda São Jorge, mas alguns depoimentos já apontaram para esse caminho. para a senhora Isabel, entre os nomes... Não, se ele puder responder também, fique à vontade. Obrigado. Entre os nomes que eles pediam, já que imaginavam que era uma grande organização, quais que eram mais insistentemente pedidos? Você lembra? Por quem que eles perguntavam? Você falou que eles queriam saber os nomes, eles achavam que era uma organização grande. Certo? Tinha alguém especial que eles queriam identificar dentre as pessoas questionadas? Não, eles não tinham... Tinha o seguinte, eu acho que o fato de...